. 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 Outra bola, está onde? Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, aqui na Lécura! Eu acho que está para o Lima. Não, eu acho que está ali ao pé deles, ao pé dos jogadores. Eu vou lá buscar e vou vir de par, está bem? Está bem, está bem. Olha, outra cena. Preciso que me ponhas uma telemóvel a carregar, mano, para o Paulo, estou sem bateria, não posso chegar para a noite sem bateria. Oh, oh, oh! Peraí! 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 Boa! 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 Eu vou pegar uma equipe que passou a ver com o... Aí eu vou pegar o capítulo. Passou para aquela liga de carrinho, da mini? Sim. Dizem, ah, o gajo só tem uma bola. Uma mini futebol? Ah! Não, não, só tem uma bola. É sério, mano? Foi lhe mostrar as bolas que a gente tem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, esses dias parecem ser bacanas ou não? Os amarelos. Ah, são fixos. Você já achava que durante essa equipa já não há, afinal? Ah, são fixos, são fixos. Eu acho que a mais em perigo assim é essa tua. Em quê? Está mais em perigo assim de... Não, não, não. Já joga há três anos, mas... É o que eu pensava, está a ver? Não, 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 não. Eu estou tranquilos. Eu... O gajo deles é treinador, mano. É? Depois ele estava rasca porque... Os jogadores deles não... Mano, acho que é a primeira vez que vou jogar a bola. A sério? Tirando daquela vez que... Barcarina? Ah, foi aquela... Pela vez que não jogámos a bola e paguei por toda a gente. Obrigado. Mas ainda tem caixa. Tem um buraco. Talvez veja cinco minutos. Ah, mas eu vou... Vou descansar. Já. Vai, deixa-me uma coisa. Eu tenho que mandar. Vai, deixa-me uma coisa. Não, não, não. Quem é que tu deu esse buraco? Não, não. Não, não. Falou, não. Falou, não. Vai, calou. Vai, calou. Vai, calou. Vai, calou. Vai, calou. Não, não. Não, não tem voa. Ele tá descansando o участaco. Vai, calou. Vai, calou. Vai, calou. Vai, calou. Vai, calou. Vai, calou. Yeah! auds! Está certo? Mostra, mostra. 9, 3, 6, 6, 9, 6... Está certo? Está aqui, 3 horas em mim. Mas eu estava vendo. Se calhar então fala que está mais alguém. Não, não, não é. Não, não. Já, já. Mas ele disse que ia mandar mais alguém. Se não, não. Se não, não. Mas ele disse que ia também... Mas alguém, se achava que eu estava a ver, não achava que não foi estúpido, não gostava deste lugar. Está aqui, hoje é uma palmeira. Tranquilo. Ele vem aqui, você sai no trotinho e sempre sentou um sucesso. O que é? A estreia? A estreia é a primeira vez? É? Não. Não. O que é que tu esqueces? Nada a ver com a estreia, não é? Nada. Nada a ver. Eles vivem nisso, está certo? Vê-se logo que os gajos te procuram. É? Pai, só não quero levar agora a palma. Esse gajos tem que tocar de mim, mano, vou coxo. Como é que é que vem e vai buscar as bolas lá. Ficam bem, moleque. Ficam bem. Não, mas olha, por acaso, estava ontem em cima de uma cena. Mas o Paulo disse que não, eu já falei com o Gilmar, ele disse que não. Lá dos indestes, há um bairro lá ao lado. E achava que, pronto, eu não queria tê-lhe uma fama. Ah, olha, naquele cabo de cidades e tudo. Mas os gajos disseram o que não? Não. É tranquilo? Ah, é tranquilo. Porque eu também não queria essa fama. Tá? Ainda não quão. O que vai jogar? É fácil. É fácil, vai. Obrigado.